A pergunta é, será que passo de ou não? Acho que não vou passar a dele. Gosto de você, mano. Não vou passar a dele. Pode deixar na minha conta, sai. Pode deixar na conta. Mano, pode deixar, mano. Acabapu. Acabapu já? Tô que expandir um pouco com ele, assim, porra. Sim, sim, sim. Fede, sim, não gosta? Não? Tá divertida, Fede? Vou de Soba, acho que vou de Soba. Soba? Ah, não. É porque eu nunca joguei de Fede. De Soba eu já joguei. Com o que sim? Não? Homem, homem, homem. Homem eu brinco. Cara, homem não, homem não. Agora eu faço o Fede, não, vai. Gente abre, viu? Gente aqui. Muita gente abre. Não vi nada assim. Ah, tem que estar bem aí, tô indo, velho. Tô pegando a conta aí, mano. Tô chegando pra somar, cheguei pra somar, velho. Tranquei, né? Cê viram o que que eu fiz, né? Eu me chuntei com o Chambra aqui no rato. Eu potei o dash da... Dá chate, tá bom, mano. Não pode fazer maná. Voltar de novo, tá? Vamos lá. Acaba com o Chambra. Encontramos um, presta um ínimo. Três, não é demais. Continuo para eles. Mais um, não. Nice. Filha da puta, tirou meu colete, velho. Obrigado, Chambra. Me ameou todo mundo. Matei. Tira, mano. Tira, mano. Tira, mano. Vamos morrer, vamos morrer. Olha, olha ali, vamos morrer. Tô vendo? Aqui na direita. Tá doce, tá doce, tá doce. Acaba com eles. Vamos morrer todos aí? Encontramos um. Tem que ir lá. Tem um, três, dois. Tá aqui, parado. Tem lá, velho. Tem TP. Tem mais um, tem mais um. Tem suma. Os dois aí, os dois estavam para aí. Virei, virei, virei. Trapa, trapa. Tá aqui. Resta um ínimo. Voltaram. Acaba com eles. Nice. Caralho, sim. Vamos, vamos, caralho. Sadi, troca essa Vandal, por favor. Eu vou fazer a bola para a sombra. Vamos continuar chumando de baixo. Para, para. Pode ser super, ele gostou. De vocês. Acaba com eles. Acaba com eles. Tá no meio, tá no meio. O gente tem meio meio, mano. Tem dois meios. Tem suma, Bridge. Não. Tem um bang e porra. Vai agarrar. Vai lá, Tom. A TASPAG no chão, A. Carapundo. Tem DD para mim, não, Jett? Vai ter DD, velho. A TASPAG no meio, cara. Esperando. O cara aqui, Jett, eu tô te falando. Meu Deus, o cara pinou tudo. Já vou ter infiltrado aí, mano. Casta um inimigo. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tá ele, Cedecinha. Vai tomar no cocô, né? Tô cego. Gp. Mano, voltando, voltando. Pensi, mano, até me posicionar não. Bora, 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 bora. Essa é um inimigo. DT também. Vou lá. Eu me posicionei mal, não tinha como bangar dali, ó. É isso? Sim, 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 dá, dá. Só olhar pra parede, banga, foda-se. Arma aqui. Tipo assim, ó. Você tava aqui, né? Tá aqui? Tu fica perto e faz assim. Não, tá vindo em cima da caixa. Tá vindo em cima da caixa? Melhor ainda. É, tava em cima da caixa. Só uma paula, chata, legal. Fechou que é frente. Devo seis. Entrou, entrou seis. D, 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 quatro, D, quatro, 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 quatro. Spike no chão, C. Esse boneco não é muito minha cara, não. O negócio é trocar tiro. Pior que é tudo, só controlar você com mais trocar tiro a esse, mano. Pode ter indo ser. Só tô... Onde eu vou tentar manotar vem quatro de uma vez. Bem, 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 bem. Boa, manito. Boa, manito. Tchau, longa. Tem muita miada, velho. Peguei esse, C4, tá com a Spike, tá com o Spike. É o Tato, Tato. Foi. Vou virar. Olha, foda, né? Essa é um iníme. Vou bagar. Vou botar. Tão que tava levando pra. Tato, Tato. Tato, Tato. Meninhecei, tato. Boa. Vou só... Pô, do céu! Vamos atacar não. Tem um carrozão. Não, não. Para, para. Para, para. Pois não acaba, pois não é para não. Tem saudade? Vou te encontrar. Acaba com eles. Explodindo! Vira a costa aqui, esse. Pega na dor. E ainda? Vamos lá. Acho que... Tô em 2D, mano. Tô em 2D, 3D, 3D, 3D. Tô em 2D. Tô em 2D. Tô em 2D, mano. Tô em 2D, por favor. Meu Deus. Pode ter passado. Tô em 2D. 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 Vamos acender na ilha. Vamos acender. Peguei você não. 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 Vou te encontrar. Vou esmocar. Vou esmocar o CT. O céu, cadê? Desmontecei. Não sei se acertei. Uma mais. Uma mais. Morreu. Uma mais. Tem ali. CT. Minha luz. O homem pode bater bem cofre. O homem pode bater bem cofre. Tão em 2D. Tão em 2D. 1B do porro. Tão menos 100. Da gente. Tomeu do céu. Vamos pegar eles. Tomeu do céu. Cadê? Tem a espectra. Olha. Olha. Tá pronto? Tá pronto? Olha. Pega no céu. Pera. 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 Olha isso. Pera. Não. Errei o spot. Tomeu. Fecha. 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 Tá muito mel. Tá muito mel. fecha. Fecha. Musculpa. Pega o voca. Pega o voca. Ele queria que caia o voca. E sair correndo. Fica. código. Tá bom. Aí vai. Vai a mão. Chegando. Vou amagarla. Vou amagar a mão. Healing a mão. Vai. 2 até terceiro. Diamiado. Eu sou triste. Fala. Amor de Deus. Tá na esquerda. Nossa. Queபடo. É que esse que ele é que tá mocando, cara. Deixou na brecha o tamanho do meu piru. Fecha, manito. Tô sendo uma arma aqui. Toma. Veio a costa. Pode ser costa, pode ser. Ct, ct, ct. Ct, 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 ct. Abriu. Incrível. Ok. Uma pausa. Muito bueno, mano. Muito lindo, muito lindo. Ali. Querem brincar? Vamos. Acaba com eles. Meu pai, mano. Eu nunca acertei. PGE? Peguei o cara do ar. Paguei. Ganhar um pique, sim. Que isso, mano. Donate na live. Feio dinheiro, jogador do ar. Tava ali. Nossa, ele tava lá. Eu sabia, mano. Eu sabia. Tava nos dois. Caralho, mano. Que isso. É só sair correndo para lá mesmo. Acredito, mano. É só sair correndo para lá mesmo. Ele tá reencarregando. Todo mundo. Lá vai, clarão. Recarregando. Acaba com eles. Tá bom. Apagarbondes. Eba. Menta. Opa. Tô não certo, tô não certo. Sem carga. Quatro x3. Céu, 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 céu. A céu, mano. Vou smokear, vou renovar a céu, calma. Não, não, não. Você smoke no f... Só tá uma, né? Tá de alvo, você tem alvo. Último jogador fico. Vem pra mim. Tinha dado 4, né? Não vai lá tudo. Não vai lá tudo. Tô preso, mano. Vou te encontrar. Vou bugar, vamos lá. Deixa, deixa eu abrir pra mim. Vou renovar a céu. Não vai ter as uma ação dele. Vou troca a céu. Não, não. E eu tô tirando a costa. Boa, boa, finalmente. Um cara saiu. Um cara saiu. Aí, meu Deus. Tentei, tentei, atenção. Tentei, atenção. Saiu, sai, sai. Tentei, tentei. Pula, matou. Deixa ele pular. Não. Não, não. Tava 12x3, cara. Cara, tava dando host esse cara. Será óbvio? Pelo amor de Deus. Tentei, tentei.